Olá estudantes da EJA, tudo bom? Aqui é a professora Simone, tá certo? Eu sou a professora de História de vocês e essa é uma aula bem bacana, tá? Que eu preparei aqui, que a gente vai falar muito sobre tecnologias e nessa aula a gente vai abordar basicamente o século XX, certo? O título dessa aula é exatamente esse, né? O século XX. Então a gente vai falar de alguns episódios desse século, né? Que é marcado aí pelo boom do desenvolvimento tecnológico. A gente vai conversar sobre o que é o imperialismo, né? Que foi uma política praticada pelas nações europeias no século XX, em busca de mercados consumidores, né? A gente vai falar de algumas crises econômicas que foram bem sérias nesse período da história, que inclusive está relacionado com as duas grandes guerras mundiais que ocorreram e com a Revolução Russa, né? Que ocorreu em 1917, né? Que é um marco também histórico das grandes ações, vamos dizer assim, humanas no século XX, né? Nessa aula a gente vai falar sobre esses quatro assuntos, né? A gente vai falar um pouco do que foi o imperialismo, né? Que foi uma política das nações europeias para conquistar mercados consumidores, porque o século XX tem esse marco, né? Que eu falei para vocês, de um grande boom de desenvolvimento tecnológico. A gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Porque ela está relacionada tanto com a crise de 1929, que foi uma das crises econômicas mais graves pela qual a sociedade, né? É capitalista, que é essa sociedade que a gente vive, passou no século XX, né? E a Revolução Russa. Então, assim, são alguns marcos históricos do século XX que a gente vai conhecer nessa aula. Do ponto de vista da temporalidade, ou seja, de que ano a que ano isso aconteceu, são episódios da nossa história que começam no final do século XIX, tá? E vai até a segunda mais ou menos ali em 1930, né? 1940. E aí eu trouxe esse vídeo, né? Que é de um professor também de história, que ele explica para a gente o que é imperialismo, tá? Então, aqui a gente vai conhecer um pouco do que que isso significa e como isso impactou, né? Na história do século XX, que acabou ocasionando... Eita, pra ir agarrando... Que acabou ocasionando a Primeira Grande Guerra Mundial. Vamos conhecer? E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renal, professor de História, e eu vou ensinar pra vocês o que foi o imperialismo. Nada mais é do que uma dominação política, econômica, cultural e social das potências europeias, Estados Unidos e Japão, nos continentes africano, asiático e americano. Mas pra entender melhor o imperialismo, a gente precisa saber quais foram os tipos de dominação dessas potências europeias para poder neocolonizar as outras regiões. A primeira forma de dominação, a gente vai falar aí que é o protetorado, que é simples, é uma dominação através de um líder local. Então, significa que o país colonizador, ele define ali um líder local na colônia, que vai ser, então, subalterno ao país colonizador. Tem mais, gente. Uma outra forma de dominação é a forma de colônia. O que é a colônia? Diferente do protetorado que você tem um líder local, a colônia define uma dominação direta. Significa que o país colonizador vai ter um governo na colônia, diretamente. Ok? Existem outras formas de dominação também. Uma outra forma muito importante é o que a gente vai chamar por área de influência, que consiste em o país colonizador ter influência sobre uma outra área ali na colônia, não sobre a colônia toda. Como foi, por exemplo, o caso da Inglaterra e da China, que, através do famoso Tratado ou Acordo de Danquim, a Inglaterra ficou influenciando Hong Kong até mais ou menos 1997. E, por último, mas não menos importante, nós temos a área de dominação, ou a forma de dominação, que seria a econômica, que seria o país colonizador influenciar economicamente a colônia. Como foi o caso, por exemplo, do Brasil, que foi influenciado economicamente pela Inglaterra no século XIX e até o século XX também. Mas, para a gente entender melhor, para saber como que esse processo todo aconteceu, é preciso entender o Tratado de Berlim de 1878, assinado pelos países colonizadores, que definiram algumas coisas, entre elas, o domínio europeu das rotas fluviais africanas, porque eram áreas de muito fluxo comercial, então era preciso que eles dominassem. E também fez acordos com os chefes tribais, para poder fazer as suas áreas de dominação. Isso tudo resultou no que a gente vai chamar de partilha da África. A África acabou sendo dividida pelos países europeus. E fiquem ligados que esse processo vai resultar, inclusive em conflitos da Primeira Guerra Mundial. E, por último, mas não menos importante, nós temos as justificativas utilizadas pelos europeus para poder dominar. A base é o darwinismo social, porque, assim como a evolução das espécies, as espécies evoluem, o darwinismo social acredita que as sociedades também evoluem. Só que, como a Europa está bem na frente, todos os outros países ou regiões sempre estarão atrás da Europa. Então, é uma forma de justificar por que os europeus eram superiores. Detalhe, o darwinismo social não foi cria de Charles Darwin. E isso acabou resultando na eugenia. A ideia de que o europeu tem o fardo de levar todos os outros povos à civilização. E aí, gostou? Se gostou, então, curte. Então, turma, como vocês observaram aí no vídeo, o imperialismo foi uma prática política das nações europeias para justificar a dominação desses povos em outras áreas, do continente africano, do continente asiático, do continente americano. Além das justificativas, como a gente viu aí no final do vídeo, de que os povos europeus seriam mais civilizados, portanto, superiores em relação aos outros, e o que justificava essa dominação, tinha também a necessidade de ter mercados consumidores para os produtos industrializados dessas nações europeias. E como a gente viu aí no vídeo, um dos resultados foi a Primeira Guerra Mundial. E aí, tudo bem? Que é do que a gente vai falar também nessa aula. Mas, para isso, a gente precisa entender a evolução do capitalismo como um sistema econômico. Do século XVI ao século XX, esse modelo econômico de produção da nossa sociedade mudou muito. Ele começa lá durante ainda a expansão marítima, as navegações europeias, aonde se buscava o acúmulo de metais preciosos, e chega no século XX com alto desenvolvimento tecnológico industrial no setor do transporte, nos setores de comunicação, inclusive nos setores bélicos. Para isso, foi preciso que essas nações europeias fizessem o que a gente chama de acumulação primitiva de capitais, ou seja, acumulassem a maior quantidade de riquezas, que foi possível graças a uma política chamada de metalismo. Isso lá ainda no século XV e XVI, que era o acúmulo de metais preciosos. Daí, então, foi possível, no final do século XVIII e início do século XIX, desenvolver a indústria, fazer o que a gente chama na história de primeira revolução industrial. E quem saiu na frente foi o Reino Unido, ou como normalmente a gente diz, a Inglaterra. Então, a Inglaterra foi a primeira nação europeia a se tornar industrializada. A primeira indústria que surgiu foi a Teste, a indústria de tecidos, seguida por outras, de energia, transformação de energia, transporte, comunicações, como eu estou apresentando para vocês. Essa primeira fase do capitalismo, a gente chama de capitalismo comercial, onde as relações estão bem focadas no comércio, como o próprio nome diz. Mas, com o advento da indústria, com o surgimento dessa indústria, a partir de então, precisamente aqui, em 1850, a segunda metade do século XIX, o capitalismo, então, se torna um modo de produção industrializada. Várias formas de energia para colocar essas máquinas funcionando vão surgir, como o petróleo, o vapor, a energia elétrica. E todas essas descobertas vão trazendo uma nova revolução a essa indústria, um novo potencial de desenvolvimento desses setores da vida humana, que é o setor da economia. Quem são os países que vão participar, então, desse capitalismo industrial, vamos dizer assim, estão aí na frente desse desenvolvimento. Com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, que estão na América, e do Japão, que está na Ásia, todas as outras nações que participaram desse processo de desenvolvimento industrial são europeias. Principalmente, o Reino Unido, representado, no caso, pela Inglaterra, e a França. com isso também surge uma nova forma de sistema político, baseado na ideia do liberalismo, que é do livre mercado, da livre concorrência entre essas indústrias, e a prática do imperialismo, como a gente viu no vídeo. A forma como isso foi feito impactou na Primeira Grande Guerra Mundial, na Revolução Russa, e nesse Congresso de Berlim, que a gente viu aí no vídeo, que é responsável pela partilha do continente africano. Com isso, as nações europeias meio que ratearam esse território entre eles, e fizeram a exploração econômica e social novamente. Porque o primeiro movimento de exploração do continente africano foi durante o processo de escravização que ocorreu lá pelo final do século XVI e XVII, ainda nesse contexto da expansão marítima. Então, foi a partir desse desenvolvimento capitalista que a gente está vendo aqui que esse movimento do imperialismo aconteceu. E as disputas entre essas nações europeias provocaram essas inovações técnicas que foram sendo alcançadas por todo o século XIX e XX, baseados principalmente no uso do petróleo como combustível, nas múltiplas aplicações da energia elétrica, na invenção do aço. então, todas essas formas de produção de energia possibilitaram a criação e o desenvolvimento de máquinas como essas que vocês estão vendo aqui. Aqui é uma locomotiva de trem, aqui a parte que a gente chama de máquina a vapor, colocava-se o carvão mineral aqui e potencializava o funcionamento desse mecanismo que puxava o trem, as cargas do trem, os carros do trem como são chamados. E encurtava o tempo das viagens. Esses combustíveis também que foram sendo descobertos nesse processo de avanço da indústria durante a segunda revolução industrial permitiram também o homem alcançar novos voos. Isso aqui é uma representação fotográfica do 14 Bins, o primeiro avião inventado e uma curiosidade por um brasileiro, o Santos Dumont, além dele ter sido o inventor do avião, o Santos Dumont também foi o inventor do relógio de pulso, até porque o relógio era de bolso, então para pilotar o avião e tirar o relógio do bolso para olhar a hora era complicado. Então, daí a invenção também do relógio de pulso que é uma conquista desse brasileiro Santos Dumont. Aqui é uma fotografia que representa o Titanic. O Titanic em 1912 foi considerado o navio mais rápido do mundo. Infelizmente, na sua viagem inaugural ocorreu uma tragédia e ao bater no iceberg o Titanic acabou afundando e fatalizando milhares de pessoas que estavam nesse navio. mas trouxe essas três imagens para mostrar isso para vocês. Essas inovações tecnológicas que foram aparecendo no século 19 e 20, elas não foram só em um setor. Revolucionaram os transportes nas três áreas, na terra, na água e no ar. Essas inovações permitiram a aceleração da produção e o aperfeiçoamento de outras tecnologias. Tudo começa com a produção da eletricidade, do petróleo, que é transformado em combustível, como gasolina e outros processos de combustível. E traz para a gente todo esse desenvolvimento nesses setores que a gente está vendo aqui. Progressivamente, essas tecnologias foram sendo aplicadas a transporte, indústria, comunicação, construção civil. E se vocês repararem bem, a gente não concebe mais o quanto sociedade viver sem tecnologias. E a cada tempo que passa, essas tecnologias vão sendo aperfeiçoadas e melhoradas. Mas nem tudo são flores, nem tudo foi bonito nessa política imperialista. E ao surgir essas potências europeias, econômicas, que implicou no surgimento dessas tecnologias, como a gente viu aí, teve também as disputas de novos mercados consumidores. E essa disputa por novos mercados consumidores gerou vários conflitos. Conflitos pequenos e um conflito de grandes proporções, que foi a primeira grande guerra mundial. Quem eram as nações ricas daquele período da história, final do século XIX e início do século XX? a Inglaterra, a França, a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão. Esses países passaram a dominar áreas fora de seus territórios, buscando nelas as condições para continuar o seu desenvolvimento tecnológico e industrial. Essa é uma charge de uma revista da época que mostra um pouco do que foi esse avanço de conquistar outros territórios. por isso que aqui na areia dessa praia você vê produtos de um determinado refrigerante, de uma determinada digamos assim empresa de televisão, de filmes e tudo, porque é para demonstrar como foi esse processo de desenvolvimento e prática do imperialismo. como eu falei para vocês, um dos impactos, tirando a parte positiva, que foi esse desenvolvimento tecnológico todo que a gente viu aqui, a primeira grande guerra foi, digamos assim, um impacto negativo. Por conta dessas disputas econômicas que a gente está vendo, o imperialismo a gente pode considerar como uma das causas desse conflito, que é um conflito longo. ele inicia em 1914 e vai até 1918. Então, é um conflito aí que dura quatro anos. Essa guerra é marcada por essas disputas, também pela prática de um nacionalismo exagerado, tipo aquela bandeira assim, meu país é melhor do que o seu e tal. Isso foi muito praticado. Franceses e alemães se enfrentam numa guerra chamada franco-prussiana, onde a Alemanha vai tomar um território da França e isso vai gerar mais, digamos assim, lenha nessa fogueira, né? Vai apimentando para esse conflito acontecer. disputas também chamadas de paneslavismo, na parte leste da Europa, as nações desse território, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, vão disputar também ali influências e territórios e isso vai se agravando, né? Esses países praticam uma corrida armamentista, lembra que eu falei? o desenvolvimento industrial também atinge a indústria bélica, né? A indústria de guerra, então esses países vão desenvolvendo essa indústria, vão se armando, né? E aí, o Arthedunki da Áustria, que era herdeiro do trono do Império Austro-Hunga, foi assassinado em Sarajevo e ali foi considerado como se fosse um motivo, né? Era o que estava faltando para essas nações entrarem de fato em conflito armado e a partir do assassinato desse Arthedunki inicia então o conflito armado. Mas observe que eles já vinham criando, essas nações europeias já vinham criando situações que fatalmente levariam a essa guerra. Algumas alianças foram estabelecidas entre esses países europeus, né? De um lado você tem o bloco que era chamado de aliança e o outro bloco que era chamado de entente. Os países europeus, como eu estava falando para vocês, formam essas alianças, né? De um lado a gente tem a Alemanha, a Áustria e a Hungria, o Império Otomano e a Itália. A Itália no começo da Primeira Guerra entrou nesse grupo, mas acabou mudando de lado, né? integrando aqui a Tríplice Intente que formava pelo Reino Unido, no caso a Inglaterra, a França, a Rússia e depois os Estados Unidos. Os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Alguns consequências desse conflito para o século XX, um salvo infeliz de 10 milhões de mortos, o fim de uma época que era chamada de Belle Época, né? A época do desenvolvimento em todos os sentidos, na cultura, nas artes, na tecnologia. A derrocada desses impérios, o fim desses impérios, tanto do Império Alemão como do Império Russo, do Império Austro-Hungaro, Otomano, mudou a configuração do mapa da Europa, países deixaram de existir. Foi assinado um tratado de paz, que é o tratado de Versalhes, aonde a Alemanha saiu humilhada, porque a Alemanha foi a grande derrotada nessa Primeira Guerra. O que abriu caminho para o que a gente conhece na história como totalitarismo, ou nazismo e fascismo, que são cenas de outra aula que a gente vai ver. Então, a Primeira Guerra teve esses fatores, mas a Rússia, precisou sair da guerra em 1917. A Rússia passava por uma grave crise social interna, e aí os soldados russos literalmente abandonaram esse conflito, porque o imperador da Rússia não tinha condições de manter esses soldados na guerra. Uma guerra custa caro. Mas, além desses saldos, a grande novidade desse momento da história é esse salto mesmo da produção da tecnologia. A questão que a gente deve estar sempre se fazendo é a custa de que? Porque a Primeira Grande Guerra usou todas essas tecnologias que vocês estão vendo aqui nas imagens. O avião foi utilizado como arma de guerra, o submarino foi inventado e foi utilizado também nesse processo de conflito, os tanques metralhadoras e as armas químicas. Essas armas foram devastadoras durante o processo da guerra. Então, a Primeira Guerra é travada nesse ambiente que tem esse salto tecnológico por conta da Segunda Revolução Industrial que a gente falou no começo da aula. Estradas de ferro são criadas, sistemas de telegrafia que é, digamos assim, o ancestral mais primitivo da internet, que era o telégrafo, o automóvel vai ser inventado nessa época, o avião, o tanque, o submarino, as metralhadoras automáticas. Então, assim, houve esse salto tecnológico, né? Tivemos também o desenvolvimento dessa indústria química. Surgiram gases venenosos como gás mistarda, lança-chamas e uma série de armas que não necessariamente precisa de pólvora, precisa de fogo, mas que são tão destrutivas quanto. E uma nova forma de fazer guerra foi inventada. Até a Primeira Guerra Mundial, gente, as guerras eram feitas como naqueles filmes que a gente vê dos tempos medievais, né? As pessoas, os exércitos usavam cavalos, né? as lutas eram corpo a corpo, feitas na espada, e aqui não. Aqui surge o conceito moderno de fazer guerra utilizando essas máquinas, né? Que combinava a artilharia pesada, né? Com outros instrumentos dessa tecnologia que estava sendo inventada naquele período. Como eu falei pra vocês, a Rússia, quando começou a Primeira Guerra, participou do conflito, só que ele enfrentava uma grave crise social interna nesse país. E aí, os russos, por conta dessa crise social, fizeram uma revolução, né? Derrubaram o poder das mãos do imperador, que era chamado de Kizar, né? E instauraram naquele país uma experiência nova no mundo, que era o socialismo. Então, por isso que a gente estuda a Revolução Rússia, né? Foi o primeiro país no mundo a fazer essa experiência. Então, a Revolução de Rússia de 1917 foi um evento histórico de duas partes. Primeiro, porque colocou fim a essa monarquia Rússia, né? E deu início ao que foi chamado, mais tarde, de União Soviética, né? E essa internação acabou se tornando a segunda maior potência do mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, fazendo uma forte concorrência aos Estados Unidos, né? De 1945 até 1991, esses dois países, né? Eram as duas forças políticas e econômicas que haviam. A sociedade russa, quando fez essa revolução em 1917, tinha cerca de 70% da sua população camponesa, né? Vivendo da agricultura. Havia poucos burgueses porque não era uma sociedade industrializada. Diferente das outras nações europeias, a Rússia, como a gente está vendo aí, ela vivia do desenvolvimento agrário, né? Ou seja, estava em atraso em relação às outras nações europeias. Nesse contexto, surgiram dois grupos políticos radicais e que queriam o rompimento com o imperador, né? E aí surgiram os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques eram considerados menos radicais porque queriam uma transição lenta, né? Para essa experiência política que era o socialismo. já os bolcheviques eram liderados por Lênin e queria a implantação do socialismo em caráter imediato e pensava em mudanças rápidas nessa sociedade russa, inclusive para ela acompanhar o desenvolvimento tecnológico das outras nações europeias. Aí vocês devem estar se perguntando professora, o que é então esse tal desse socialismo? Vamos lá. O socialismo é uma ideia criada para fazer oposição ao capitalismo, certo? Como vocês viram, o capitalismo ele tem essa potência de fazer o desenvolvimento tecnológico, mas a custa, às vezes, da opressão e da subjugação dos povos. O socialismo seria o contrário disso, faria esse desenvolvimento tecnológico, mas sem grandes desigualdades. a ideia era reduzir as desigualdades ao máximo. Por isso, os bolcheviques queriam fazer isso de maneira imediata na Rússia. Fez-se, um longo processo de revolução, lutas que ocorreram, os soldados que estavam na guerra, que eram russos, abandonaram a guerra, voltaram para a Rússia, porque o imperador não conseguia os manter, certo? E, então, os bolcheviques e os bolcheviques conseguiram tomar o poder, certo? Porém, durante um tempo ficaram os bolcheviques, mas depois os bolcheviques tomaram o poder de vez e fizeram essa implantação radical do socialismo. As consequências da revolução naquele momento eram uma tentativa de, por fim, a essa desorganização econômica que a Rússia estava, combater a fome e a pobreza naquele país. Havia muitos protestos contra o Império, esse imperador que era chamado de Kizar renunciou, então, a partir de 1917, a Rússia passou a ser essa nação socialista. Começou pela liderança do Lênin, mas quando ele morreu assumiu o governo da Rússia, o Stalin, que, ao assumir o poder, ele conseguiu consolidar o socialismo, mas também ele era um ditador, ele era um autoritário. Então, essa ideia de reduzir as desigualdades, fazer desenvolvimento econômico, acabou não acontecendo. Houve o desenvolvimento econômico, mas não houve a redução das desigualdades porque foi implantada uma ditadura autoritária sob o comando do Stalin na Rússia nesse período da história. Mas, essa experiência dos russos foi um alerta para o capitalismo, de que ele precisava resolver a sua parte ruim. Terminou a Primeira Grande Guerra Mundial, a Revolução Russa foi consolidada, como a gente está vendo aí, os Estados Unidos saíram fortalecidos da Primeira Grande Guerra e uma grave crise econômica ocorreu em 1929, que é chamada de crise de 1929. Com o fim da Primeira Grande Guerra, houve uma euforia desse desenvolvimento econômico, principalmente dentro dos Estados Unidos. Então, ampliou-se o crédito, todo mundo podia tomar um crédito, ficava-se, vamos dizer assim, rico muito rápido. Houve um aumento do consumo, porque houve também uma produção de artigos de bens duráveis, geladeira, fogão, liquidificador. Foi essa época, por isso que era chamado também de Belle Époque. Houve o surgimento de novas empresas, aumentou muito a produção, os investimentos, principalmente os investimentos no setor financeiro, que é chamado de Bolsa de Valores. Isso gerava uma especulação financeira, só que assim, já havia tanto produto que todo mundo já tinha consumido, que começou a estagnar, esse desenvolvimento começou a ficar parado, porque todo mundo já tinha tudo. Começou a se desvalorizar essas empresas, houve uma perda desses investimentos de maneira muito rápida, até que um dia a Bolsa de Valores de Nova Iorque entrou em colapso. E uma grave crise econômica colocava essa superprodução em cheque. Era preciso controlar essa superprodução. Essa crise econômica dos Estados Unidos acabou gerando alguns impactos no mundo. Por quê? Quando houve essa euforia de desenvolvimento econômico, gerou no mundo a ideia de um estilo de vida americano, um estilo de vida que todo mundo queria ter, que tem a ver com a lógica do imperialismo que a gente está estudando aqui. Então, qual era o modelo a ser seguido de estilo de vida e estilo de vida americano? e com isso foi passando para o mundo. Com o fim da guerra, havia uma dependência dos outros países dessa economia americana. Até o Brasil dependia disso. E essa crise afetou todo o planeta naquele momento. Houve um aumento do desemprego, as empresas faliram, uma redução da produção industrial e o fortalecimento mais uma vez das ideias totalitárias, de ideias autoritárias. Para controlar a crise, os Estados Unidos praticaram o chamado New Deal, que é uma forma do governo intervir na economia para que crises de superprodução como essa não ocorra mais. E o presidente dos Estados Unidos naquela época, que era o Franklin Roosevelt, resolveu investir em obras públicas e promover alguns benefícios sociais, como salário mínimo e seguro-desemprego. E continuou fazendo essa intervenção na economia, controlando a produção e os preços até que as coisas estabilizassem. Por isso, eu sugiro a vocês que elaborem uma linha do tempo e destaque esses principais acontecimentos da história mundial do século XX. esse é um perigo da história muito efervescente de acontecimentos. Converse com seu professor, com sua professora, e bons estudos. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.